Eu queria começar respondendo uma dúvida que é muito constante porque, como eu disse, as portas com ampla abertura que geralmente a roldana é no piso tem tido essa grande demanda e o pessoal me pergunta, Gabriel, portas cujo a roldana é no piso por exemplo, portas de vidro temperado, essas portas que eu acabei de falar ou portas de esquadria, onde também a roldana geralmente é no piso funciona com slideback? A resposta é sim, funciona porém, independente se a porta é com roldana superior ou roldana inferior você precisa fazer algumas análises para poder escolher a melhor slideback a slideback que vai atender a realidade da sua porta o primeiro item a ser observado é o tamanho ideal para a sua porta já que atualmente nós temos 5 opções de tamanhos olha esse exemplo neste exemplo nós temos um vão com 4 folhas medindo 3 metros de largura com duas portas centralizadas com 790 milímetros de largura, legal? e eu quero automatizar o fechamento de uma das portas como eu disse eu já sei que a largura das portas é de 790 milímetros mas agora eu preciso saber qual o tamanho do percurso que ela fará ao abrir e fechar percurso, Gabriel, percurso cara, você está viajando? não, vamos lá é simples é simples, vamos lá que percurso? vamos utilizar aqui uma porta de 1 metro como exemplo então eu tenho uma porta de 1 metro de largura legal? uma porta deslizante só que essa minha porta ela tem fechadura e puxador então você sabe muito bem que por mais que sua porta tenha 1 metro se ela tiver fechadura e puxador você vai vir deslizando ela e ela vai parar ali no puxador legal? então resultado você vai ter ali fechadura vai afastar ali o puxador a 150 milímetros que é de praça a gente fazer ou 100 milímetros legal você sabe que você tem uma porta de 1 metro mas ela vai abrir no máximo 85 centímetros ou 850 milímetros certo? então o percurso nada mais é do que de fato quanto a sua porta abre é só isso eu só compliquei um pouco pra ficar mais bonito mas é só isso ou seja pra você escolher a sua slideback você tem que saber a largura da sua porta porque ela importa né? ó a largura da sua porta porque importa mas você precisa saber também quanto a sua porta vai fornecer de abertura por quê? porque repare bem olha só eu tenho uma porta no exemplo que ela tem 1 metro mas ela só vai percorrer 85 centímetros no caso dos vãos onde uma única porta abre pro mesmo lado o percurso feito pela porta ele sempre será igual ou menor que a largura da porta então vamos lá então a gente tá falando aqui de uma porta convencional tá? onde nós temos ali duas folhas mas cada um corre por um lado Gabriel então tá legal mas como eu calculo o percurso? então eu vou te mostrar duas formas simples simples de calcular o percurso da sua porta dá uma olhada uma das formas de você descobrir qual será o percurso da sua porta basta você subtrair da largura da sua porta a distância dos elementos que não passam no vidro fixo bom outra forma é largura do vidro fixo menos o transpasse essa que eu acho mais fácil de calcular bom agora pro nosso caso específico o nosso vidro fixo ele tem 740 milímetros e o transpasse tem 30 milímetros ou seja o percurso da minha porta será 710 milímetros no caso pra poder ter uma boa otimização eu sempre opto pela menor slideback possível tá? então como eu falei existem 5 modelos qual que eu olho lá? ah qual que é a menor possível que vai me atender até o momento a PMA P4 M que mede 45 centímetros olha só ela mede 45 centímetros fechada e abre até 720 milímetros ou seja se eu vou pela largura da minha porta que é 790 milímetros eu já não compro essa slide aqui compraria uma maior sem necessidade por isso que é importante saber o percurso então aqui no caso eu tenho na minha porta um percurso de 710 milímetros e essa slideback pequenininha aqui de 45 centímetros ela me dá um percurso de 72 centímetros ou 720 milímetros já resolveu a minha vida tamo junto então tamo junto é nóis e forte abraço valeu e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto